Oi! Eu sou o Gabriel Jordan do ArrobaHJDRD e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês os segredos das minhas sobrancelhas. Um dos elogios que eu mais recebo é que as minhas sobrancelhas são muito lindas e eu fico muito feliz quando eu ouço isso porque eu não sei se muitos de vocês sabem, mas eu já tive sobrancelhas horríveis de dar medo. Então eu resolvi compartilhar com vocês como eu mudei o formato das minhas sobrancelhas, descobri o que combina com o meu rosto e o que não combina e vou falar pra vocês um pouquinho sobre o processo de micropigmentação que eu fiz nas minhas sobrancelhas e que inclusive muitos de vocês têm dúvida, muita gente sempre me pergunta. Então eu pedi pra que vocês mandassem todas as dúvidas referentes ao processo da micropigmentação que eu ia responder no final desse vídeo aqui. Então se você já gostou da ideia, já deixa o seu like aí embaixo e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. E claro, continue assistindo! Pra começar, eu vou explicar o que é micropigmentação. Eu sei que a maioria de vocês sabe o que é o processo, mas ainda assim eu recebi essa dúvida lá no meu Instagram, então não posso começar o vídeo sem responder o que é. Micropigmentação, por definição, é o implante de pigmento na pele. Com esse processo dá pra desenhar fios nas sobrancelhas, dá pra fazer o contorno da boca, dá pra fazer o contorno dos olhos, mas o que eu vou falar hoje é, obviamente, a micropigmentação de sobrancelhas, que é o processo que eu fiz. O processo de micropigmentação, na verdade, é bem simples. As pessoas têm muito medo e muita dúvida, tanto que no final do vídeo eu vou responder algumas dúvidas, mas as pessoas geralmente têm medo de o formato ficar estranho. Obviamente você deve buscar um profissional qualificado pra fazer suas sobrancelhas, até porque esse processo é semidefinitivo, ele vai ficar um tempinho bom em você. É muito importante que você converse com o profissional que estiver realizando o procedimento em você e que vocês dois cheguem em um balanço do que ele acha que ficaria melhor em você e do que você acha que ficaria mais confortável usando. A minha sobrancelha natural começa a nascer mais ou menos aqui embaixo e ela era mais ou menos assim antes de fazer a micropigmentação. O meu olhar aparentava ser bem, bem mais caído do que ele realmente é, além do que o final da minha sobrancelha era falhado e o início da minha sobrancelha era praticamente inexistente. Falando um pouquinho sobre a duração do processo, isso é mais relativo, vai de designer pra designer. A minha micropigmentação em si demorou mais ou menos uma hora, uma hora e meia estourando quando eu fui fazer pela primeira vez, mas o que realmente demorou mesmo, praticamente umas duas horas, foi fazer a minha sobrancelha, foi limpar toda a parte em volta da minha sobrancelha e exatamente fazer um design, porque fazer o design demorou bastante, porque, claro, precisa ser um processo meticuloso, porque precisa ficar exatamente da forma em que você vai se sentir confortável. Tem que ser um profissional que você confie, você tem que ver outras micropigmentações que ele já fez anteriormente e, obviamente, né, que tem que ser tudo sanitarizado, higienizado, bonitinho. Inclusive, tem uma pergunta que tem a ver com isso que eu vou responder mais pro final do vídeo. Basicamente, sobre a minha experiência pessoal, é mais ou menos isso. Eu vou mostrar pra vocês agora os stories que eu gravei enquanto eu tava fazendo o retoque de um ano da minha micropigmentação e também vou mostrar pra vocês alguns pequenos updates que eu fiz nos últimos 5 dias de cicatrização. Claro que a minha sobrancelha não tá totalmente cicatrizada ainda, mas, pela minha experiência, eu acredito que ela vai ficar bem parecida com o que ela tá nesse momento. Não vai mudar mais muita coisa, mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do processo e os updates de cicatrização, pelo menos até hoje, que foi quando eu gravei o último update. E então a gente vai para as perguntinhas. Gente, esse aqui é o primeiro dia do meu retoque. Eu acabei de fazer o retoque e vim pra casa. A gente fez a fio a fio e eu pedi pra ela fazer uma shadow pra deixar mais escurinha na ponta. A sobrancelha tá bem, bem escura ainda. Mas isso é normal, depois de uns dias ela vai dando uma clareadinha. E quando ela for descascando, o pigmento vai ficar num tom mais apropriado. Enfim, eu vou atualizando vocês com frequência até o dia a dia eu gravar o vídeo falando sobre a micropigmentação. Então eu falo mais sobre o assunto com vocês. Hoje é o terceiro dia da micropigmentação e eu ia gravar um take que eu tava maquiado. Inclusive a minha ring light não tá ligada, pera só um minutinho. Mas enfim, como eu ia dizendo, eu ia gravar um take que eu tava todo maquiado, pra vocês verem a diferença. Já tá aparecendo um pouquinho mais os meus fios no comecinho da sobrancelha, tá? Que eu falei que eu não queria um shadow muito forte no começo. Olha, eu vou tentar ficar nesse ângulo aqui, vou focar bem direitinho. Tô com um pincelzinho escova pra vocês verem. Olha, tem bem pouquinho casquinha, sabe? Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui tá a definição certinha dos fiozinhos. Lembrando que o meu retoque é o de um ano. E lembrando que eu fiz a shadow em por cima, que é como se fosse um sombreado leve em cima dos fios aqui no início. E eu pedi pra ela pesar a mão um pouco mais aqui no final. Aqui tá um pouquinho de casquinha que tá cicatrizando aqui embaixo. Lembrando que não é pra você arrancar essas casquinhas, viu gente? Quando vocês terem de vocês. Mas olha, dá de ver os fiozinhos todos ali, ó. Então, basicamente é isso. Vejo vocês no próximo update. Gente, hoje é o quinto dia desde que eu fiz o retoque de um ano das minhas sobrancelhas. E como vocês podem ver, ela já tá consideravelmente mais clarinha. Já tá mesmo da cor que tava antes. Mas enfim, eu queria dar um update pra vocês que a cicatrização tá indo normalmente. Eu tô com mais casquinhas. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Vou tentar focar. Mas é normal, tá? Criar casquinhas. Porque agrediu a sua pele e ela vai cicatrizar assim mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês do outro lado. Esse lado aqui tem bem mais casquinhas. Vou tentar focar aqui em isso. Eu não sei se ainda vou fazer algum outro update pra vocês. Já tô roteirizando esse vídeo que vocês estão assistindo. Mas no momento eu já tô muito satisfeito com a cor das minhas sobrancelhas. Mas como eu falei pra vocês lá no primeiro dia, que ela tava bem, bem escura. Ela vai clareando ainda, tá? Mas independentemente do tom, a sobrancelha vai dar uma clareada. Ela vai ficar mais escura no começo. Depois ela vai dar uma desbotada. E no mais é isso. Eu acho que esse é o último update. Então vamos voltar pro vídeo. Beleza, gente. Voltei. Hora de responder as perguntas. Eu selecionei 10 das perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Porque vocês me mandaram muita coisa. E algumas eram até repetidas. Então eu já juntei tudo. E coloquei tudo no arquivo aqui do meu computador. Pra eu responder pra vocês. Vamos lá. A primeira pergunta, que inclusive foi a pergunta que eu mais recebi de vocês, é... O procedimento é dolorido? Gente, então. Você não vai sentir dor enquanto você estiver fazendo a micro pigmentação. Mas tem um adendo. Pra colocar o anestésico na sua pele, você vai precisar perfurar um pouquinho a sua pele. Então são feitos alguns cortes na sua sobrancelha. Que eu particularmente não sinto muito incômodo. E nem ninguém das pessoas que eu conheço sofreu muito pra fazer esses cortes. O que eu sinto é como se você pegasse uma lixa de unha e lixasse contra o seu pulso. É como se fosse um arranhãozinho, sabe? Só que depois que você colocou o anestésico, gente, eu não tava sentindo nada nessa região aqui do meu rosto. Inclusive, uma coisa que aconteceu e que toda vez que eu falo ninguém acredita, é que no meu retoque de 30 dias, lá em 2018, eu tava com sono. Eu fui fazer o meu retoque da micro de manhã. E eu simplesmente dormi na maca e ela fez o retoque da micro e me acordou na hora que acabou. Foi muito tranquilo pra fazer o retoque e a micro pigmentação também. Mas enfim, gente, tem gente que é mais sensível à dor, tem gente que é menos sensível. Eu dormi no meu retoque e não senti quase nada. Mas tem gente que pena um pouquinho sim. Eu não vou mentir pra vocês e nem adianta o designer vir com papo ali de que Ai, não dói não e não sei o que. Gente, tem gente que é mais sensível e tem gente que não é. Ponto. A segunda perguntinha que eu selecionei é A cor do pigmento varia de acordo com a cor natural dos pelos da pessoa? Sim, gente! Na internet circulam muitas fotos de umas pessoas com as micro pigmentações muito mal feitas. Que parecem mais umas tatuagens totalmente pretas. E as pessoas adoram agorar em cima disso. Sendo que isso só foram procedimentos mal sucedidos feitos por profissionais irresponsáveis. Uma micro pigmentação feita por um designer responsável vai ser feita num tom que se adeque à pessoa. E existem vários tonzinhos. Tem pra cabelo loiro, tem pra cabelo ruivo, tem pra cabelo preto, tem pra cabelo castanho. Então são várias cores mesmo e você tem que chegar num consenso com o seu profissional De qual efeito que você quer e qual cor que você quer que fique. Lembrando que a cor obviamente vai desbotar como vocês viram nos meus updates. E é isso aí, gente! Você vai ter que chegar num consenso com o profissional de qual cor fica mais adequada pra você. A terceira pergunta eu também recebi bastante é Quanto tempo a micro pigmentação dura? Gente, isso varia de pessoa pra pessoa dependendo da pele dela. Mas a média é que dure entre um ano e dois anos. Pra mim o limite é um ano. Mas eu conheço inclusive uma pessoa que fez a micro pigmentação, fez o retoque de 30 dias e tá há dois anos. E ela ainda tá da cor dos cabelos dela. A quarta pergunta é É um procedimento definitivo? Eu gosto de dizer que é um processo semi-definitivo porque se ele for realizado corretamente Ele vai durar por um, dois anos e pra mim isso já é definitivo. Mas ao mesmo tempo, como eu falei pra vocês, ele vai desbotando. Se o profissional fizer a micro pigmentação corretamente, ele vai atingir apenas a epiderme, Que é a camada mais superficial da pele. Com o tempo, a sua pele vai se regenerando automaticamente, os pigmentos não sendo expulsos. No entanto, caso o procedimento seja realizado de uma forma incorreta E o pigmento ultrapasse a camada mais superficial da pele Ou sejam usadas ferramentas inadequadas, pode ser que a sua pele fique manchada. A quinta pergunta é Sim, gente, tem como desfazer. Existem vários métodos, inclusive ácidos, o que eu acho um pouco invasivos e abrasivos demais. Mas um outro método que eu conheço e que eu acho bem mais viável é com o uso de lasers. Tem como remover micro pigmentação usando laser, mais ou menos no mesmo estilo que se remove na tatuagem. O laser emite uma pulsação de luz muito alta que empurra o pigmento pra sua circulação sanguínea E depois ele é eliminado. Se eu estiver incorreto e você já passou por esse processo, ou então se você é um profissional Da área de remoção de tatuagem e de micro pigmentação, me corrija aí nos comentários Porque eu não tenho certeza se é exatamente empurrando pra corrente sanguínea que o pigmento vai Mas tem como remover sim. A sexta pergunta é Gente, o processo da micro pigmentação é todo feito com um material que os designers costumam chamar de material estético. Por isso que é importante que você faça com um profissional que se atente de esterilizar a sua pele Antes de começar o processo, usar luvas e máscara Além de, obviamente, o mais importante de tudo, usar agulhas novas que devem ser desembaladas na sua frente Se tudo isso for feito, o risco de você se contaminar é bem baixo A sétima pergunta é Qualquer pessoa pode fazer micro pigmentação? Não Muitos profissionais não atendem determinados clientes em determinadas condições Tanto pelo local em que eu fiz a minha micro pigmentação Quanto pelo que eu pesquisei na internet de outros estúdios e outros esteticistas É de que não atendem pessoas que têm câncer por causa da quimioterapia Anemia, gestantes, lactantes, que usam marca passo Mas isso é o que eu vi na minha pesquisa Eu acho que é sempre bom você conversar com um profissional de confiança E claro, com o seu dermatologista, com os seus médicos Pra ver se você tá propenso mesmo, se você pode fazer numa boa Sem maiores complicações A oitava pergunta é Os pelos continuam nascendo onde a micro pigmentação foi feita? Sim, gente Se a micro pigmentação for feita de forma correta E não agredir os folhetos filosos Que são basicamente a raiz do seu fiozinho que tá nascendo Não vão haver maiores complicações Seus pelos vão continuar nascendo normalmente Tanto que aqui vocês podem conferir que a minha micro pigmentação Não impediu com que os meus pelinhos continuassem crescendo A nona pergunta Que inclusive é uma das que eu achei mais interessantes é Ela vai desbotando uniformemente Ou tem partes que clareiam mais que outras? A minha micro pigmentação tinha desbotado muito Mas tinha desbotado mais em umas áreas do que outras Eu vou deixar uma foto aqui do lado do antes da minha sobrancelha Mas eu tinha uma falinha que depois de um ano de micro pigmentação O meio da minha sobrancelha tava totalmente apagado Mas nas bordas da sobrancelha, como aqui em cima, embaixo Ainda dava de ver a micro pigmentação claramente desbotada Mas ainda tava lá Então essa é a minha resposta A sua micro pigmentação não vai desbotar de forma uniforme A décima e última perguntinha que eu vou responder nesse vídeo é Depois que eu fizer a micro, eu ainda preciso tirar as sobrancelhas? Claro né gente Como eu falei pra vocês A micro pigmentação não vai impedir que os seus pelos cresçam Até porque se impedissem Eu já tinha feito uma micro da cor da minha pele aqui embaixo Pra não precisar fazer nunca mais a sobrancelha Mas não gente, isso não tem nada a ver Se você fez uma micro pigmentação Isso vai ajudar a corrigir falhas E o formato da sua sobrancelha Mas isso não vai te isentar de ter que fazer a sobrancelha Caso você queira fazer a sua sobrancelha E eu acho isso super importante Principalmente pra quem tem micro pigmentação Sabe? Pra valorizar o que você fez de legal em você, sabe? Eu acho super incrível esse procedimento Eu acredito que se feito com uma pessoa responsável E de confiança Dá um resultado super legal Por isso que eu sempre mantenho meu design feitinho Porque é uma coisa que mudou os meus dias, sabe? E é isso! Com essas 10 perguntinhas respondidas pra vocês Eu espero que eu tenha clarificado um pouco Sobre as minhas sobrancelhas E se você perdeu essa leção de perguntas Não se esquece de me seguir Lá no meu Instagram Em arrobaGrad.jotrd Porque sempre que eu for fazer um vídeo Respondendo dúvidas Seja sobre sobrancelha Seja sobre maquiagem Seja sobre outros processos Mas eu tô sempre interagindo lá com vocês Então vai me seguir É em arrobaGrad.jotrd Além disso, já deixa o seu like nesse vídeo Isso ajuda bastante no desempenho E claro, se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhuma publicação nova E no mais, é isso aí Eu sou a Gabriela Jordan E esse foi o vídeo de hoje See you! E ativa o sininho de notificações E ativa o sininho de notificações E ativa o sininho de notificações